Bem-vindos ao canal SKY, hoje trago para vocês dois veículos da coleção LEGO da Ferrari com a Shell. Peço que se inscreva no canal e lembrem de ativar o sininho. Esses dois veículos, eles são da minha coleção, então já montei faz um tempo, aí a parte dos adesivos já estão colados nas peças, aqui tem outro, então não vou trazer a cartela de adesivos, os adesivos já foram utilizados aqui na Mini. Essa parte aqui do brasão da Shell, da logo, é adesivo e aqui é pintura. Eles eram vendidos nos postos da Shell para quem encheu o tanque com a V-Power e vinham em seis opções para escolha, né? É vim a Ferrari 150 Itália, número sequencial da LEGO 30190, a 250 GT Berlinetta, número 30193, Ferrari 458 Itália, número da sequência LEGO 30194, Ferrari FXX Black, número 30195 e essas duas que eu trago, eu trago a Ferrari F40, o número sequencial da LEGO 30192 e aqui no lado direito vermelho é o caminhão da escuderia Ferrari, o número 30195. Eles são veículos de fricção, a fricção fica nessa peça que não é desmontável, tá? Bora montar então a F40. Esses aqui eles tem o início na base, né? Pelo menos assim, os todos que eu montei da LEGO costumo começar com a base que é o suporte para todo o veículo, né? Eles são veículos pequenos, aí são relativamente mais fácil de montar, né? Eles lembram aqueles veículos dos mini veículos da LEGO, só que sem o espaço para pôr o boneco. Durante a montagem, por mim, pelo menos sempre tem isso de, ué, tá faltando uma peça, não veio, fica aquela expectativa, aqui. E essa aqui também já tem o adesivo. As rodinhas, na verdade o eixo e as rodinhas, não. Deixa eu ver aqui. Aqui tem a Pirelli também. Aqui tem a parte de trás. Aqui é a parte de trás. do motor, a F40, tem o motor central traseiro, tá? É, na verdade, tem bastante peça, assim. É, quase todo mundo gosta, né? De montar. Todos que curtem a LEGO. ou outras marcas, né? De blocos de montar. Aqui o nome é Montichão. Bem, a Ferrari, ela é fabricante italiana de carros esportivos de luxo. tem sede em Maranello, tem sede em Maranello, oficialmente a Ferrari, ela é original de 1947 e foi, é o seu fundador é o Enzo Ferrari. Em 1947 foi quando o primeiro carro foi concluído com o nome Ferrari. O grupo Fiat adquiriu 50% da Ferrari em 1969. Em 88, adquiriram mais 40%, totalizando 80, desculpe, 90%. Aqui o escano de escape, a luz de ré, não, desculpe, a luz de freio. Em 2016, a Fiat Chrysler Automobile, SCA, ela deixou o controle da Ferrari. Então, a família Agnelli, que é a antiga dona da Fiat, manteve-se como sócia majoritária com 24% das ações. E o Piero Ferrari, filho do Enzo, possui 10% das ações. Essa aqui, a Ferrari F40, ela foi lançada com 40 anos da existência da marca em 1987, para comemorar os 40 anos. Teve a produção até 92. Ela tem uma aceleração forte, a ideia era ter um carro de corrida para as ruas. Ela tem controles precisos, instáveis, sonoridade do motor V8 biturbo, 478 cavalos, câmbio manual de 5 marchas, tração traseira. O comprimento do carro real é 4,4 metros, largura de 1,98 e altura de 1,12 metros. Peso de 1,200 tonelada, com um tanque para 120 litros. Vou montar agora, então, o caminhão da escuderia. Opa, desculpa. A escuderia, né, da Ferrari, ela é uma equipe de automobilismo da marca Ferrari, né, claro, e compete na Fórmula 1. É a equipe mais antiga e a mais bem-sucedida dentro de maior número de vitórias. Esse veículo que eu estou montando é o caminhão Iveco, é ele que transporta os veículos, existem mais caminhões, né, transportam a equipe. E a Iveco e a escuderia Ferrari, ela tem uma parceria já desde o ano 2000. Aqui é a parte do, que tem a placa, o, aqui, melhor, a placa e os faróis do caminhão. Aqui é a parte do engate, vou puxar mais pra cá. Bem, a Iveco entende que a Fórmula 1 é a expressão máxima da inovação tecnológica aplicada ao mundo dos esportes na área automotiva. E eles, assim, entendem, né, que esse patrocínio, né, essa participação deles, ela traz essa imagem de acordo com o compromisso da empresa. Deixa eu ver. Aqui é a parte da frente, olha, pro caminhão. A lateral. Tem o mesmo adesivo dos orlando. Agora vai, começa a ficar mais a forma do caminhão, né, que eu, o vidro da frente, aqui seriam as proteções para o sol, né, a luz do sol. É relativamente fácil, né. São peças bem legais de ter, tanto quem curte a Shell, quem curte a Ferrari, né, e quem curte os produtos da Lego. São bem feitos, são bem legais, o padrão da Lego mesmo, né. Por fim, sobre a Shell, em 1892, Marcos Samuel, ele pôs seu primeiro navio para transporte petróleo, transporte de petróleo, né. Em 1907, a companhia já tinha uma flota de navios petroleiros, e nesse ano o grupo Royal Dutch Shell foi fundado. A história é longa, né, desde 1907, antes de 1892, indo direto para 2015, a Shell anunciou a compra da britânica BG Group. O grupo resultante tornou-se o principal parceiro da Petrobras, na exploração de petróleos em águas profundas. A Royal Dutch Shell, ou simplesmente Shell, é uma empresa multinacional petroleira, petrolífera, e tem como principal atividade o refino do petróleo e a extração de gás natural. Obrigado a todos, até mais!